Atenção, essa é a fila de visitantes, médicos e profissionais de saúde. A fila é por idade, os mais velhos na frente, por favor. Não, não, não. Sim, não adianta reclamar, regra é regra. Eu não tô acreditando nisso. Antes que eu pergunte, doutora, no folheto tá tudo explicadinho. Sois?